Soberana consorte do maior país da América Latina por um período de aproximadamente 45 anos, Dona Teresa Cristina das Duas Cecílias até hoje permanece como uma interrogação nos autos da historiografia brasileira. Ela é casada com o imperador Dom Pedro II, conhecido como o rei filósofo ou o monarca cidadão. Ela quase passa despercebida diante dos acontecimentos que marcaram o Brasil na segunda metade do século XIX. Sua imagem ética de mulher caridosa e cristã, porém limitada intelectualmente, ainda persiste na mente de alguns dos habitantes deste país. Entretanto, faz-se necessário a importância de um novo estudo acerca desta personagem. Uma vez tirada a mordaça com o que a calaram, Teresa Cristina pode contar uma história bastante interessante. Obrigada. 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 Obrigada.